Para fazer a tosa do cocker spino americano, você vai precisar dos seguintes equipamentos. Máquina de acabamento, máquina de tosa, lâminas 8,5, 10 e 40, tesoura reta, tesoura curva, tesoura desfiadeira ou de desbaste. Música Antes de iniciar, você deve fazer a higiene. Escove os pelos com a rasqueadeira, corte as unhas, limpe as orelhas e escove os dentes. Música Tose com a lâmina 40 as quatro patas entre as almofadas. Esse procedimento prevê o aparecimento de micoses e fogos. Música Finalize limpando os pelos em volta do ano. É muito importante desinfetar a lâmina da máquina antes de continuar a tosa. Música Com a mesma lâmina, tose o focinho de canto a canto das orelhas, no sentido contrário do crescimento dos pelos. Música Tose a base do crânio, começando pelo início das orelhas, no sentido do crescimento do pelo. Música